Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui trazendo pra você assuntos relevantes que podem fazer diferença no nosso dia a dia que podem nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida com certeza e desfrutar da vida plena e abundante que o próprio Senhor Jesus preparou e definiu pra cada um de nós muito bom poder contar com a sua companhia que todos os dias, não apenas no Cabeça Pra Cima mas em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão que chega até você abençoando a sua vida é muito bom, muito bom de verdade saber que a gente pode abençoar você que a gente tem abençoado você e certamente você que nos acompanha já sabe que a gente não faz isso sozinhos nós temos uma galera de pessoas que entenderam a nossa missão entenderam o nosso propósito de abençoar vidas de fazer conhecido o amor de Jesus e é por isso que essas pessoas elas oram pela Boas Novas oram por cada um de nós, oram pelo nosso trabalho e elas nos ajudam financeiramente a manter essa obra funcionando manter a emissora funcionando 24 horas por dia sete dias por semana como a gente gosta de dizer transmitindo Jesus esse Jesus que chega até você e faz diferença na sua vida muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês mais uma vez que o Senhor que conhece o coração de cada um de vocês possa abençoar, trazer paz, graça e atender os desejos do coração de vocês mais uma vez que Deus abençoe e muitíssimo obrigada pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima diariamente o nosso tema de hoje é um tema da maior importância um tema que ele traz informação e a gente já viu que informação pode realmente fazer toda a diferença hoje a gente vai falar sobre imunização porque o Plano Nacional de Vacinação aqui no Brasil é uma das mais impactantes intervenções em termos de saúde pública no nosso país o nosso Sistema Único de Saúde ele oferece cerca de 19 vacinas gratuitamente recomendadas pela Organização Mundial de Saúde o novo calendário de vacinação colocado para a população brasileira ele além de aumentar a proteção dessa população em termos das doenças que são imunopreveníveis ele também amplia essa rede de proteção e é sobre isso que a gente quer conversar com você hoje aqui nesse programa Política Nacional de Vacinação veja o nosso informativo As vacinas são a principal forma de prevenção a inúmeras doenças que muitas vezes podem se tornar epidemias e matar milhares de pessoas quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas menor é a chance de qualquer uma delas vacinada ou não ser contaminada apesar dos problemas que cercam a área da saúde no Brasil a taxa de imunização do país é altíssima passando de países como os Estados Unidos atualmente o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população disponibilizando mais de 300 milhões de doses anuais de imunobiológicos atualmente 96% das vacinas oferecidas no SUS são produzidas no Brasil ou estão em processo de transferência é importante destacar que as vacinas não são necessárias apenas na infância os idosos precisam se proteger contra gripe, pneumonia e tétano e as mulheres em idade fértil devem tomar vacinas contra rubéola e tétano é isso aí, vacina uma questão bastante importante a gente está vendo também a amplitude de abrangência não apenas crianças normalmente a gente associa vacina a criança mas não são só as crianças a gente tem um outro grupo prioritário que são os idosos também e a gente precisa dar atenção para esse assunto porque como eu já tive a informação hoje aqui a grande preocupação não precisa ser só com a gente mas com as pessoas que estão ao nosso redor a gente não está só se protegendo mas está protegendo os outros também cabeça para cima é assim a gente aprende o tempo todo vamos conversar com você sobre política nacional de vacinação e para falar sobre esse tema eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Renata Coutinho ela que é infectologista pediátrica do hospital Rios Dó muitíssimo obrigada pela sua presença o Rios Dó sempre colaborando aqui com a gente muito bom é um prazer isso aí também conosco o CEO da empresa Profilax Marcos Tendler muitíssimo obrigada é um prazer estar aqui com você hoje obrigado pelo convite espero que a gente possa ter um bom debate na próxima hora é isso aí né conversar sobre vacinação se torna cada vez mais importante a gente vê estava vendo a questão da pesquisa a última pesquisa que saiu sobre vacinas aqui no Brasil e muita gente não aderiu as vacinas né deixou de se vacinar o que que está acontecendo o que que vocês acham que pode estar acontecendo com a população brasileira que de repente apesar de tantas doenças voltando né a fazer parte do nosso dia a dia o pessoal está parece que não está confiando nas vacinas o que que é é acho que existem várias questões envolvidas no Brasil o primeiro aspecto principal acho que é a despreocupação com a prevenção acho que é um dos principais aspectos a falta de informação com relação às vacinas os mitos que envolvem principalmente algumas vacinas a da gripe é uma delas e a gente vê que a adesão pode variar de acordo com a com a divulgação às vezes até do aumento do número de casos esse ano por exemplo a gente teve uma adesão muito baixa mas ano passado a gente teve um surto de influenza começando por pelo sudeste e faltou vacina pois é ano passado faltou esse ano sobrou é confusão é como a doutora mencionou né talvez a falta de informação qualificada a respeito das vacinas com certeza é o principal motivo para a subutilização das vacinas disponíveis seja no ambiente público onde o Brasil tem uma grande rede de postos de saúde um grande programa nacional de imunização baseado em políticas públicas de prevenção de doenças onde as crianças principalmente tem praticamente todas as vacinas da primeira infância dos 0 a 18 meses a sua disposição para usar gratuitamente e adultos e idosos principalmente a vacina de gripe e a falta de informação de qualidade aliado a esses mitos e principalmente muito lobby às vezes ainda da indústria farmacêutica faz com que as pessoas não procurem as vacinas não tomem as vacinas que deveriam fazer muito ainda em razão dessa despreocupação como a doutora comentou achar certos conceitos tipo eu não fico doente eu não preciso disso mas é bom a gente lembrar que quem toma uma vacina não fica doente e não passa uma doença e esse é o grande benefício que as vacinas têm e elas podem trazer para a sociedade elas podem alterar a dinâmica de transmissão de uma doença na sociedade de uma forma muito simples estamos em três aqui se nós dois estivermos vacinados contra a gripe você não pega a gripe então uma forma da gente proteger as pessoas que a gente ama que estão às nossas voltas é nos vacinando estar protegido para proteger quem a gente ama interessante porque esse conceito de amor a gente usa muito em relação às crianças em relação aos nossos filhos na época daquelas vacinas básicas no início da vida quando a gente vai lá e deixa aplicar uma vacina e permite e aplica manda aplicar vacinas as crianças choram aquela coisa toda a gente diz está chorando está sentindo dor mas é necessário é por amor e aí depois a gente mesmo acaba não praticando isso com a gente quando cresce e aí mesmo quando as crianças ou os filhos já são adultos porque filho mesmo adulto é criança a gente chama de criança não tem jeito mas e aí a gente começa a relaxar um pouco nessa questão do acompanhamento das vacinas foi ele que me deu uma bronca já aqui por conta de vacina vou logo contando pra vocês depois eu conto um pouquinho da bronca o nosso sistema de saúde primeira política nacional de vacinação a gente estava falando e de tudo que eu li vendo que é uma das mais impactantes intervenções de saúde pública do Brasil quer dizer se a gente pode falar o que quiser mal em relação à saúde pública no Brasil porque ela é ruim de verdade mas com relação a vacinas ela tem aí se feito presente parece que de uma forma significativa e ofertando as vacinas ofertando gratuitamente as vacinas necessárias básicas para a população vocês concordam com esse tipo de visão? plenamente nosso calendário é um calendário completo acho que o calendário quando a gente avalia a aplicabilidade desse calendário tem que avaliar o que a gente tem de epidemiologia no lugar que a gente está tentando prevenir essas doenças são doenças relevantes epidemiologicamente principalmente nas faixas etárias para as quais as vacinas são ofertadas na verdade o programa nacional de imunização não se restringe ao calendário infantil tem calendário para idoso e para adulto também e realmente ele é bem abrangente quando a gente vai avaliar as doenças que são relevantes epidemiologicamente no nosso meio que o calendário oferece com certeza o calendário público de vacinação no Brasil assim como todas as campanhas de vacinação elas são coordenadas pela organização máxima da saúde que é a Organização Mundial da Saúde e o que o governo brasileiro faz através do Ministério da Saúde é seguir essa política e é muito bem feito mesmo a gente tem que bater palmas no Brasil não só as vacinas que são oferecidas de rotina como as vacinas ofertadas nos centros de referência dos imunobiológicos especiais trazem para a população inclusive vacinas que não teriam disponibilizadas gratuitamente que a gente só encontra no ambiente privado então no Brasil quem precisa se proteger tem todos os meios e maneiras de encontrar essas vacinas então dentro de um programa global de vacinação dentro de um guarda-chuva ou da Organização Mundial de Saúde o Brasil executa muito bem feita a vacinação para todas as faixas etárias claro o foco é na primeira infância nas crianças de 0 a 18 meses para que quando elas atingem aquela idade onde elas começam a ter uma vida social elas já cheguem totalmente vacinadas contra 16 das principais doenças se eu não me engano e aí os adultos fazem parte em campanhas pontuais como a de gripe e idosos tem também vacinas de rotina e vale lembrar que não só no ambiente público mas no ambiente privado o Brasil também tem uma rede grande de assistência são as clínicas particulares alguns hospitais que oferecem vacina principalmente para aquelas pessoas que não teriam acesso às vacinas públicas lembrando que as campanhas públicas são campanhas desenhadas que impactam na saúde pública por isso a preferência por crianças pequenas e idosos porque vacinando nessas faixas etárias a gente tem uma economia em larga escala depois com internações um impacto na rede pública de saúde e o adulto jovem saudável né Celeste jamais eu seria capaz de te dar uma bronca estava comentando só a importância porque as vezes o adulto não entende bem porque ele tem que se vacinar é uma coisa muito simples é um conceito que a própria Organização Mundial de Saúde criou chama oportunidade perdida a Organização Mundial de Saúde determina que todas as vezes que uma criança um adolescente ou adulto entrar em contato com o serviço de saúde e não for corretamente informado a respeito das vacinas que ele poderia fazer fica caracterizado a oportunidade perdida para a prevenção de doenças então eu não poderia deixar a partir do momento que a gente está aqui participando de informar você a respeito de todas as vacinas que você poderia fazer isso é uma coisa muito simples as vezes a gente estava comentando sobre a falta de informação mas em muitos casos falta um pouco de engajamento de toda a classe médica no sentido de falar o tempo inteiro das vacinas para os seus pacientes quem aqui esteve no médico no último ano quem aqui ouviu falar de vacina do seu médico isso a gente tem que questionar os médicos quando a gente frequenta os consultórios porque a doença leva o indivíduo a procurar socorro médico a prevenção depende da informação prévia para que a gente possa se manter saudável perfeito a bronca que ele me deu foi uma bronca de verdade é porque eu não tomei a vacina contra a gripe aí ele diz que eu tenho que tomar a minha justificativa é porque eu acho que eu tenho saúde suficiente para não me importar com a vacina ele diz está errada essa linha de raciocínio porque você além de não se proteger você está correndo o risco de contaminar outras pessoas ele está certíssimo a bronca é justa e vou pensar no caso dele se eu vou tomar vacina contra a gripe porque no final das contas a vacina ficou aí sobrando já entendi que as minhas justificativas não são não adianta é conversa para boi dormir mas na verdade a minha decisão acaba passando por essa questão eu faço medicina preventiva tenho acompanhamento médico o tempo todo não porque eu tenha doença nenhuma mas é porque eu tenho uma efetiva preocupação com a prevenção esse é sempre o meu foco mas não me prevenir contra a gripe vou fazer tá prometo que eu vou fazer sociedade grande gente eu já preciso da minha primeira paradinha vamos para o nosso primeiro intervalo e eu quero voltar com vocês e entender a gente tem falado o sistema público oferece em torno de 19 o número que eu tenho 19, 19, 20 vacinas gratuitamente para a população vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde nós oferecemos o sistema oferece todas as vacinas necessárias se ele deixa de oferecer que tipo de vacina e por que e qual o critério de uma vacina ser incluída no calendário nacional de vacinação incluída ou retirada porque a gente viu de repente a questão da febre amarela eu juro que eu nem sei se ela está dentro ou fora do calendário mas a gente voltou a ter febre amarela no país por que que voltamos logo depois do intervalo a gente fala sobre isso vamos lá é isso aí gente olha nós estamos falando aqui sobre a política nacional de vacinação queremos conversar um pouco mais e levar para você informação sobre o calendário o novo calendário de vacinação gratuita oferecido pelo SUS que tem trazido aí cobertura para a população brasileira com relação às principais doenças imuno começa a palavra complicada aqui meu Deus do céu imunopreveníveis as doenças imunopreveníveis tem vacina para todas elas para as principais doenças isso para todas as faixas etárias e o mais incrível dessa história é que as vacinas estão aí mas nesse momento elas estão sobrando porque a população não tem aderido ao calendário de vacinação o que segundo os nossos convidados aqui abre uma enorme brecha para a doença poder chegar atingir a população e trazer mais complicação aí com o sistema de saúde já abarrotado como a gente tem vai ficar doente e piora toda a situação então tem como prevenir e essa mentalidade de prevenção é uma das coisas que a gente tem que buscar desenvolver ao máximo na população nos médicos inclusive nos médicos inclusive de verdade de verdade então 19 vacinas 19 ou 20 dentro da proposta do novo calendário recomendadas pela Organização Mundial de Saúde a primeira pergunta fica sendo todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde são oferecidas pelo SUS? Sim dentre as principais doenças que são alvo da Organização Mundial de Saúde para que a gente os profissionais de saúde trabalhem a sua erradicação o seu controle todas as doenças no Brasil são oferecidas vacinas contra elas a gente está falando da tuberculose a gente está falando da difteria o tétano a coqueluche poliomelite sarampo, cachumba e rubeula meningite pneumonia o hemófilos hoje já tem inclusive vacina para adolescentes como HPV e mais recentemente entrou no calendário de vacinação da criança no Brasil as vacinas contra catapora e hepatite A então com isso a gente tem um aspecto grande de vacinação que são oferecidos para as crianças existem muitas dúvidas porque algumas vezes as vacinas ofertadas pelo pôr de saúde são uma dose só e os queimas são em duas por que isso acontece? acontece porque dentro de uma política pública de proteção de doenças o governo faz o que está ao alcance dele para minimizar o impacto da doença então é melhor que o governo às vezes ofereça uma dose para uma parcela grande da população e quem tiver condições buscar no ambiente privado a segunda dose por que? quanto mais pessoas vacinadas a gente consegue diminuir a taxa de transmissão dessa doença na nossa sociedade isso traz um impacto benéfico com aumento da qualidade de vida dias mais saudáveis e menos doenças circulando na nossa sociedade então hoje a gente tem um grande aspecto ofertado pela rede pública para crianças adolescentes com uma vacina do HPV adultos com uma vacina de rubelo principalmente para mulheres e homens vale lembrar que não existe vacina gênero específica porque ainda não inventaram uma doença que seja só da mulher ou só do homem embora a mulher seja mais vulnerável a todas as doenças do mundo nunca vi coisa igual pois é mas aí volta aquele conceito por exemplo o vírus do HPV é uma vacina que está na rede pública que está aí prestes a vencer um lote grande no Brasil todo porque por conta de uma campanha meio que difamou a vacina as pessoas pararam de tomar preconceito ou o pai achar que a filha não deve se vacinar porque é uma vacina contra uma doença sexualmente transmissível ou que não se deve vacinar os meninos mas para a menina pegar ela precisa estar em contato com alguém ela não vai pegar essa doença sozinha então é importante que toda a sociedade busque as vacinas que poderia fazer e principalmente converse com o seu médico a respeito das vacinas que você poderia fazer essa questão da vacina do HPV me permita antes da sua fala é uma das vacinas que realmente as pessoas precisam abrir suas cabeças para entender o impacto dela começou pelas meninas por quê? porque são as meninas que acabam ficando mais contaminadas e ainda tem esse preconceito mesmo no Brasil de que muita gente diz assim você tem que cuidar das suas filhas porque o meu menino está aí é como se o homem ele fosse tivesse o sexo livre permitido mas as mulheres não na verdade o sexo é uma coisa que a gente precisa ter com responsabilidade dentro do casamento dentro de uma relação que ela seja segura e quando isso não acontece na verdade a gente tem os problemas agora o próprio governo já está oferecendo também para os meninos mas está aí a vacina sobrando infelizmente e a gente começa a ver que é é preciso abrir a cabeça porque não é a vacina que vai antecipar a questão do relacionamento sexual de ninguém esse é um outro trabalho que cabe aos pais fazerem não vem com essa desculpa não porque essa daí não cola desculpa pode falar eu só queria fazer duas colocações a primeira com relação a HPV que só para ilustrar a questão da falta de conhecimento a primeira vacina uma das primeiras que se toma é para uma doença sexualmente transmissível há muitos anos que é a hepatite B e ninguém questiona isso com HPV tem a questão de não ter a vida sexualmente ativa ou que vai estimular que a criança ou que a menina inicia sua vida sexual e ela já tomou com zero dias na maternidade na verdade é onde se preconiza que aplique as três doses mínimas hoje quatro doses quem faz o esquema na rede pública talvez o marketing tenha sido errado da vacina talvez a divulgação a publicação tenha sido porque na verdade a vacina contra o HPV ela previne um tipo de câncer na mulher que é o câncer de colo de útero que por acaso é o tipo de câncer que mais causa óbito no Brasil então ficou muito estigmatizado dessa forma mas como a doutora bem comentou a vacina contra a hepatite B é uma vacina também contra uma doença sexualmente transmissível inclusive ela passa pelos fluidos corporais como sangue só a lágrima e a saliva que no caso o HPV não então você vê o impacto da hepatite B seria até maior do que o próprio HPV e ninguém questiona a vacina de hepatite B e se tem esse questionamento contra o HPV e aí a gente volta para a questão da prevenção da qualidade de vida da importância da informação segura da informação de qualidade e por isso que é muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje a iniciativa de poder falar das vacinas de poder debater porque isso ajuda a desmistificar as vacinas e faz com que as pessoas possam buscar a melhor ferramenta que a medicina dispõe no combate às doenças imunopreveníveis as doenças que são transmitidas diretamente através se protegendo com o uso das vacinas verdade a gente acaba identificando você já falou um pouco mas a gente acaba identificando bastante as vacinas direcionadas para crianças as vacinas que são direcionadas para os idosos quais são as vacinas para adultos você falou na rubéola quais são as vacinas voltadas para adultos o que eu queria destacar também é que na verdade a gente falou brevemente mas eu acho importante falar divulgar o sistema público ele tem duas formas de se vacinar a população geral e tem a população com necessidade de cuidados especiais e o calendário dessa população ele é um pouquinho mais extenso que abrange até algumas vacinas que para a população geral só tem na clínica privada então nos postos o adulto que vai se vacinar por exemplo ele só tem acesso no posto de saúde a antitetânica tríplice viral antitetânica tríplice viral gestante tem acesso a coqueluche influenza em alguns casos a vacina antipneumocóxica antipneumocóxica é uma vacina que também não está disponível nos postos de maneira geral mas tem nesses setores que chama centro de referência para imunobiológicos especiais que a gente tem um calendário mais extenso no posto por exemplo a gente só vacina para HPV os adolescentes e lá a gente vacina os doentes crônicos transplantados pacientes portadores de doenças oncológicas para HPV na faixa etária determinada em bula que é de 9 até 26 anos então alguns adultos com doenças crônicas infectados pelo HIV transplantado de órgão sólido transplantado de medula e portador de doença oncológica tem acesso a essa vacina também a da gripe por exemplo fica disponível para eles mesmo fora da sazonalidade que é outra dúvida porque a campanha é uma doença sazonal então o ideal é vacinar antes que a gente tenha o aumento do número de casos no verão já não faz muito sentido a campanha mas para os doentes crônicos a vacina fica disponibilizada o ano inteiro até acabar a validade que às vezes é no ano que vem ou no próximo ano o pessoal está perguntando para vocês o seguinte se tem vacina sobrando por que que tem prazo de vacinação por que tipo assim de tal tempo a tal tempo por que que vamos lá como a doutora estava explicando a única vacina que existe uma sazonalidade ou seja existe um período do ano para se fazer é vacina contra a gripe que deve ser feita no outono antes da época de maior incidência da doença gripe que é no inverno então existe a estação de vacinação contra a gripe no outono normalmente entre março e maio o governo costuma fazer a campanha de vacinação no início de abril para marcar bem essa data as outras vacinas existe a questão do tempo muito em função do prazo de validade desses imunobiológicos que costuma ser bem grande uma vacina quando sai da fábrica normalmente sai com seu prazo de validade em até 24 meses mas como muitas vezes os produtos ficam nos pós-saúde e não são utilizados ele vai se aproximando do seu prazo de validade e aí conforme isso vai acontecendo também o governo busca meios e maneiras de divulgar a existência dessas vacinas para que as pessoas possam utilizar afinal são milhões e milhões de reais que são jogados fora literalmente com vacinas que não são utilizadas e vale lembrar a gente tem um programa público muito bem feito uma rede de vacinação muito abrangente um país que oferta para a sua população praticamente todas as vacinas disponíveis principalmente para crianças e isso não é utilizado agora está acontecendo a mesma coisa nas vacinas para adolescentes e até na gripe para adultos e só para dar um parênteses nessa questão da vacinação do adulto na rede pública muitas pessoas ficam imaginando ah, mas se vacina é para todos então o governo tem que fazer tudo dá para tudo e causa essa confusão então eu não vou fazer porque o governo não dá eu tenho que pagar por que eu tenho que pagar e por que meu filho tem de graça é como a gente estava falando prioridades a prioridade do governo é com políticas públicas de prevenção de doenças que vão impactar a saúde pública com preferência para vacinação na primeira infância para que as crianças tenham acesso inclusive isso é parte da declaração universal dos direitos humanos que toda criança tenha direitos iguais de saúde moradia e educação então a vacinação infantil existe uma razão o adulto jovem saudável tirando em casos especiais onde ele apresenta alguma vulnerabilidade ele tem a vacina para ele disponível nos centros especiais e as pessoas a população de uma forma geral deve buscar se informar e fazer aí no ambiente privado as suas vacinas para se manter saudável essa questão de cabeça de prevenção ela é tão forte ela gera uma atitude tão forte que a gente vê por exemplo a questão da AIDS no Brasil a gente teve um momento em que a AIDS explodiu foi campanha em cima de campanha essa questão toda e aí se tomou um cuidado enorme as pessoas começaram a se tratar a gente foi lá para baixo no número de problemas de pessoas infectadas com a AIDS e aí parou-se de falar porque já não se tornava uma coisa relevante de ficar sendo falada aí o que acontece todo mundo relaxa começa a deixar para lá começa a não se cuidar e aí o que acontece a gente começa a ter de novo uma alta incidência da doença especialmente em adultos em pessoas mais até idosas porque elas acham que não precisa se preocupar com isso ou porque agora se acontecer se eu pegar a doença tem remédio aí eu vou tratar é completamente errado é uma postura que a gente teria que mudar na verdade isso é um conceito errado que no Brasil é conhecido como o conceito do corpo fechado aquela coisa comigo não acontece eu não pego eu não fico comigo não acontece infelizmente a gente não tem o poder de estar andando na rua opa deixa eu desviar desse vírus para cá opa essa bactéria passa por aqui a gente não consegue fazer isso por isso que é importante estar protegido e a questão da prevenção é importante você comentou a questão da AIDS uma coisa que vem acontecendo com outras vacinas o fato da gente não ver mais doenças como a gente via antigamente faz com que a nossa preocupação com as vacinas diminua a gente não vê um caso de polio mesmo um sarampo que há 30 anos atrás era uma doença com alto grau de mortalidade dificilmente a gente vê um caso no dia a dia mas são doenças que se você interrompe a vacinação os casos voltam e a questão da prevenção é importante você comentou a questão da camisinha e está corretíssima assim a camisinha o capacete da motocicleta que há anos atrás ninguém usava e hoje todo mundo usa o cinto de segurança há alguns anos atrás tivemos que fazer uma campanha grande multando quem não usasse cinto será que a gente vai ter que fazer uma campanha mexendo no telefone é aquela velha coisa do comigo não acontece eu sou melhor do que os outros eu posso andar de moto sem capacete eu posso transar sem camisinha eu posso botar meu filho no banco da frente e não botar o cinto de segurança e eu posso andar por aí sem estar vacinado quer dizer são conceitos meio distorcidos a respeito de uma auto capacidade que simplesmente não existe porque a maior questão em estar vacinado é ficar protegido e não passar uma doença na verdade o que você está trazendo à tona é que essa questão da prevenção é efetivamente uma questão de mentalidade de atitude e que quando se tem essa mentalidade a gente vai usar para todos os fatores da nossa vida a gente vai usar o cinto de segurança a gente vai parar de usar o celular dirigindo a gente vai parar vai usar o capacete quando você estiver na moto vai tomar medidas preventivas de segurança e vai tomar vacina também porque a gente vai entender que isso é bom para a gente e é bom para a população como um todo inclusive se a gente não vê mais os casos de polio aí com tanta frequência se a gente não vê tantas outras doenças com tanta frequência com certeza é porque houve sucesso no processo de vacinação porque as pessoas ficaram imunizadas e se não continuarem se vacinando isso volta e a gente já viu isso acontecendo né já visto febre amarela etc retornando aí no nosso país de uma maneira tão forte né já preciso para o intervalo de novo então vou dar minha paradinha e a gente volta já já vamos lá isso aí gente a gente falando aqui sobre a política nacional de vacinação é com uma motivação muito forte para falar desse assunto quando a gente vê que as vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo sistema único de saúde elas estão sobrando por falta de adesão da população ao uso dessas vacinas a gente precisa entender que quando isso acontece a gente está voluntariamente trazendo desproteção para a população para a gente e para a população como um todo isso provoca ou permite é um volume maior de doenças menor proteção e maior necessidade de um sistema de saúde que está aí falido que está aí difícil quer fugir do sistema de saúde um dos mecanismos é buscar proteção e bacana a gente poder reforçar isso que essa mentalidade essa atitude de prevenção quando a gente tem ela se expande para vários setores da nossa vida e vai com certeza trazer para a gente uma vida melhor é isso que os nossos convidados estão aqui alertando e fazendo a gente pensar a respeito hoje é da maior importância mesmo eu acho que isso é mais importante do que a gente ficar entrando no detalhe de vacina A, B, C ou D porque isso as pessoas entram na internet veem, descobrem sabem qual é mas criar mexer na mentalidade transformar mentes isso é mais difícil e é para isso especialmente que a gente precisa de gente como vocês e falando é para isso que existe o cabeça para cima que vai provocar e fazer refletir de verdade de verdade mesmo vamos falar um pouquinho do que é esse novo calendário a gente fala do novo calendário de vacina mas antes de eu falar do novo calendário de vacina tem um telespectador perguntando por que que não tem ou na verdade é perguntando tem campanha em final de semana por que? porque as pessoas trabalham elas não tem tempo de ir nos horários que são colocados para vacinação então por que que não tem campanha no fim de semana especialmente para criança tem campanha para a população toda no final de semana também na verdade o posto já funciona com o horário sábado alguns funcionam até uma hora da tarde e nos períodos da campanha esse turno pode se estender até as 17 horas então até pelo entendimento de que as pessoas trabalham algumas salas de vacina durante a semana funcionam até as 19 sábado até as 13 e durante a campanha de segunda a sábado eventualmente até as 17 para o atendimento da população que não possa comparecer no horário útil então tem um componente aí de vontade política de fazer de vontade de decisão de ir lá e tomar a vacina tem uma parcela que essa aí é insubstituível a gente tem que colocar o propósito e fazer acontecer então novo calendário de vacinação por que que a gente está chamando falando de um novo calendário o que que tem de novo nesse calendário a gente está dizendo que ele aumenta a proteção da população e amplia em que que ele aumenta em que que ele amplia qual é a novidade desse calendário vou começar falando então na verdade são vacinas que já existiam que estavam estavam disponíveis apenas na rede privada algumas que foram incluídas no calendário nos últimos dois anos e nesse ano especial a gente teve ampliação de faixa etária né a questão da formulação do calendário além de de pesar né custo benefício ter como prioridade as faixas etárias de risco também tem que ter como análise importante a capacidade de de atender a população que ele pretende vacinar então não adianta ampliar a faixa etária se eu não vou ter vacina o suficiente para oferecer para a população inteira então às vezes isso é feito mesmo de maneira gradual nesse ano a gente teve ampliação do HPV para os meninos a ampliação da faixa etária para fazer a meningite C que é uma das é a principal meningite meningocócica no nosso território epidemiologicamente falando temos outros sorotipos mas assim é mais importante ampliação de faixa etária da hepatite A no público infantil eles vacinavam até os 15 meses esse ano 4, 5 anos incompleto recebe a vacina pelo menos uma dose até o ano passado a catapora por exemplo a varicela que era em dose única continua sendo dose única mas quem fizesse a primeira dose na rede privada não recebia no posto esse ano mesmo que tenha feito a única dose a primeira dose na rede privada o posto faz e o esquema ideal seriam as duas doses então assim o esquema agora está mais completo com uma abrangência de faixa etária maior e com vacinas que até já tinham no calendário mas que crianças maiores não recebiam e agora podem receber exatamente quando a gente fala em calendário de vacinação os calendários eles são organismos vivos por assim dizer eles podem sofrer alterações em função da disponibilidade de novas vacinas questões de saúde pública ou até mesmo uma questão de organização e a epidemiologia da doença a ampliação do calendário de vacinação no Brasil nos últimos anos com a inclusão da vacina antimeningocócica ser conjugada a vacina contra hepatite a vacina contra catapora deixou o nosso calendário infantil muito abrangente e a principal ampliação agora foi a gente tem duas faixas principais de vacinação para criança de 0 a 18 meses depois dos reforços entre 4 a 6 anos e a novidade de ampliação do calendário foi que agora nosso calendário infantil no posto ele abrange de 0 até esses reforços de 4 a 6 permitindo que até quem tomou uma dose de uma vacina na rede privada possa fazer o reforço na rede pública para o caso da catapora se não me engano acho que ele pode titear não então para catapora mas e aí ampliou a hepatite A para dar o reforço ou a dose que a criança precisa entre 4 a 6 anos então com isso o governo hoje conseguiu alcançar basicamente todas as principais faixas etárias na primeira infância de 0 até 6 anos ofertando na rede pública vacina contra as principais doenças endêmicas no Brasil e aí dentro de questões epidemiológicas e de ajustes de calendário essa é a principal ampliação e mudança no calendário é importante falar Celeste que na verdade eu citei aqui que o particular por exemplo faz duas doses de catapora e o SUS não faz uma dose só isso aumenta um pouquinho a chance de falha vacinal que existe para todas as vacinas nada funciona 100% existe uma chance pequena e aí dependendo da faixa etária eu otimizo esse esquema na população geral para as crianças que ficam com o calendário restrito do SUS com essa chance de falha vacinal eu melhoro isso tendo uma boa cobertura né porque se eu tenho uma criança com uma dose de varicela apenas que tem uma chance de falha vacinal X mas ela convive pouco com a doença ela tem menos risco de pegar e essa criança que tomou uma única dose se ela pegar a doença essa doença vem mais leve ela vem menos contundente sim a criança porque já é uma vantagem exatamente até criança com duas doses pode mesmo assim desenvolver a doença mas que de maneira geral pela literatura é de forma mais branda não tem uma chance menor de evoluir com gravidade uma vacina que efetivamente acho que tem pouca informação causa muita dúvida mesmo é essa questão da vacina da gripe muita gente não toma vacina porque diz não mas a gente toma vacina e fica gripado especialmente idosos né tomar vacina fica gripado isso é mito isso é verdade como é que é quais são os riscos de se ficar gripado se tomar vacina eles são maiores do que se você não tomar como é que funciona bom como a gente estava falando antes a vacina da gripe é a única vacina para a qual a gente tem uma estação uma sazonalidade que é o outono por que? a gente deve fazer a vacina as pessoas devem se vacinar contra a gripe antes da época onde estatisticamente se sabe que a gente tem um pico da doença aí a gente deixa isso um pouquinho volta para a questão uma cultura brasileira de achar que eu não pego eu não fico e um segundo aspecto é eu deixar para a última hora o tempo médio para uma vacina induzir a proteção entre 10 a 15 dias se você deixa para se vacinar muito mais perto do inverno você vai tomar vacina perto da época onde o gráfico de curva de ascendência da doença está alto ou seja a gente tem uma quantidade maior do vírus circulando na sociedade então a chance de você fazer a vacina depois de ter entrado em contato com o vírus é altíssima então você vai tomar a vacina mas você já estava com o vírus incubado no seu organismo o que vai fazer com que você desenvolva a doença gripe isso não tem nada a ver com a vacina de forma nenhuma as vacinas transmitem as doenças contra as quais elas supostamente protegem isso é um grande mito da vacinação as vacinas hoje são feitas com uma tecnologia extremamente apurada as vacinas são extremamente desenvolvidas e purificadas no sentido de usar apenas pequenos fragmentos de cápsulas celulares de vírus ou tecnologia de DNA recombinante não tem nada a ver vacina com o vírus da doença isso é um mito que precisa ser esclarecido e o fato de algumas pessoas tomarem a vacina de gripe e ficarem gripadas significa que elas entraram em contato com o vírus antes de tomar a vacina por isso a importância de fazer a vacina de gripe no início da estação de vacinação não deixar para a última hora porque aí você vai se proteger você vai chegar na estação protegida e aí se você não faz isso você corre o risco e se tomou a vacina mesmo lá antes na época certa distante do período do pico e ficou gripado provavelmente ou certamente essa pessoa já estava com esse vírus da gripe e aí ficou gripada porque acontece você disse 10 dias para o efeito da vacina fica gripado não tem nada a ver com o efeito da vacina o processo já estava lá exatamente tem uma outra questão que envolve primeiro a gente precisa entender bem a diferença entre gripe e resfriado são doenças que parecem elas se parecem mas elas são diferentes a gripe é uma doença sistêmica você vai ter um problema no seu corpo febre dor em diferentes partes do corpo resfriado normalmente ele acomete as vias aéreas superiores mas tossir ou espirrou chama de gripe e as pessoas precisam entender as diferenças entre gripe e resfriado uma outra questão é a vacina as vacinas utilizadas contra a gripe no Brasil elas protegem contra 3 ou 4 tipos de gripe de cepas do vírus influenza naturalmente alguma cepa que não está contida na vacina pode também chegar na população e aí as pessoas não estariam protegidas especificamente contra esta cepa o que às vezes também causa um pouco dessa confusão é verdade de verdade portanto a gente tem que ficar ligado tem que estar atento à prevenção fazer a nossa parte e a gente sabe como você já chamou a nossa atenção de que mesmo tomando as vacinas elas são preventivas elas vão minimizar os riscos mas não é uma garantia absoluta e total de que nada vai acontecer mas não é por conta disso que a gente vai dizer tá bom não vou fazer porque se eu tô no risco então tudo bem tô no risco não é bem assim então a postura da gente a gente quer insistir nisso de uma uma atitude de prevenção fazendo uma medicina preventiva uma vacinação preventiva e a gente conversa com muitos médicos aqui uma coisa que a gente já aprendeu e é fato é que a nossa medicina ela não cuida da saúde ela cuida da doença né e a gente vai se habituando nisso você chamava atenção para o fato de que quantas vezes você vai no médico e o médico te cobra né tipo assim as vacinas muitas vezes não né é isso poderia ajudar a exatamente como eu tava falando no início né é preciso um engajamento grande de todo o profissional da saúde não só o médico né quando um jornalista se dispõe a falar se torna temporariamente um profissional da saúde é importante a gente lembrar as pessoas a importância de se informarem né as pessoas são responsáveis sim pela manutenção da sua saúde pela manutenção da saúde das pessoas que estão próximas e até por aquelas que a gente não conhece né eu quero saber quem é que tem direito de entrar num ônibus gripado e passar gripe pro passageiro do seu lado ou se um homem tem direito de entrar numa condução num metrô num ônibus no Rio de Janeiro numa barca e passar rubéola pra uma gestante ao seu lado ninguém tem direito de passar uma doença e a única forma que a gente tem pra garantir isso é se vacinando então a questão da prevenção é importante porque é uma cultura é a cultura de estar protegido né isso voltando a mesma cultura que faz com que a gente use a camisinha o capacete o sino de segurança que beba água potável é isso aí são todos os aspectos da medicina preventiva é né aqui me lembra aquela história da bíblia né que diz pra gente a gente não deve se conformar com as coisas do mundo a gente deve transformar a nossa mente renovar pela transformação da nossa mente e a atitude preventiva é a transformação de mente tá bom é a transformação de mente vamos pro intervalo gente hoje é o dia da bronca olha só tenho duas perguntas de telespectador pra fazer tenho três minutos pra terminar o programa e como é que fica isso né é muito duro mas vamos lá telespectador perguntando por que as vacinas que não são oferecidas gratuitamente pelo serviço público elas são tão caras eu vou perguntar essa dirigir essa pergunta pro Marcos por óbvio porque ele é o CEO da empresa Profilaxis que na verdade é uma empresa privada de vacinação com certeza vamos lá pra gente falar rapidinho a questão do preço das vacinas é infelizmente é uma questão de mercado dos fabricantes que trazem esses produtos com valores muito altos pro Brasil como a gente sabe que no Brasil existe um déficit entre o serviço público e o privado muitas vezes essas indústrias multinacionais se aproveitam desse déficit pra ganhar em cima pra monetizar os seus bens que no caso pra gente são as vacinas então eles cobram muito caro os produtos quando vendem pras clínicas e as clínicas não tem muita alternativa e acabam fazendo com que a vacina chegue cara pro público cabe as clínicas sim criar mecanismos de democratização do acesso a vacina seja falando a respeito das vacinas que as pessoas poderiam fazer na rede pública pra dividir o custo econômico o impacto do custo das vacinas seja criando mecanismos de fidelização divide a vacina procura trabalhar com uma margem apertada tem também muita clínica por aí trabalhando com margem astronômica eu acho que quando a gente pensa em saúde pública a gente tem que pensar no bem-estar coletivo no bem-estar de todos e sim cada um abrir mão um pouquinho pra que a nossa sociedade tenha dias mais saudáveis é verdade a gente sabe que essa área da saúde é um comércio uma influência muito grande do comercial dessa questão comercial de uma área de ganho de grana não é à toa a proliferação de farmácias que a gente tem por aí doutora pra você é o seguinte a galera quer saber se existe uma vacina mágica uma que você vai lá toma aquela vacina e pronto ela te imuniza pra tudo não infelizmente não existe nem pagando de repente em outro momento que não seja injetável mas atualmente só com toda essa grade que é possível com a combinação delas ficar protegido é isso aí queridos muitíssimo obrigada pela possibilidade da conversa hoje aqui muito boa muito informativa realmente obrigada obrigada pela sua presença obrigada Celeste foi um prazer estar com vocês hoje lembrando talvez não exista uma vacina mas existe a informação informe-se seja responsável com a sua saúde esse é o principal recado quando a gente fala em vacina bacana obrigado mais uma vez foi um prazer Celeste participar muito bom prazer meu ter vocês aqui gente a gente vai encerrar o programa aí com a boa música que vocês sabem que a gente sempre tem aqui no cabeça pra cima mas você entendeu porque que um dos principais mandamentos que existe é amar ao próximo como a si mesmo você cuida de você você tá cuidando do seu próximo você ama você você tá amando o seu próximo também e cuidando dele a Bíblia não é mole né ela tem resposta pra tudo trazendo a arca canta pra gente nesse final de programa paz a Bíblia não é mole a Bíblia não é mole a Bíblia não é mole o seu nome a Bíblia não é mole 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 nada você tá comigo Deus nada me faltará Amém.